Olá pessoal, na aula de hoje eu vou apresentar aqui um tema muito importante para vocês, que é sobre como construir um currículo profissional. Então, primeiro é necessário apresentar a diferença entre um currículo LATS e o currículo profissional. Quando o currículo LATS é mais para a parte acadêmica, quem quer seguir uma profissão acadêmica, por exemplo, mestrado, doutorado, o currículo profissional, que é esse que eu vou apresentar hoje, é um currículo em que você vai colocar seus dados principais para poder entregar em uma empresa, certo? Em uma escola, em algum lugar que você queira deixar seu currículo. Primeiro momento, você vai colocar seu nome no título, vai abrir o Word e vai digitar seu nome. Depois você vai digitar dados pessoais, data de nascimento, colocar data de nascimento, certo? Vocês vão vir aqui, digitar a data de nascimento, o endereço, a cidade, o RG e o telefone. Depois, você vai... esse tracinho, ele é bom para separar um dado do outro, para não ficar muito colado uma informação na outra. Depois você vai digitar formação em negrito. Notem que o visual do currículo LATS, do currículo profissional, desculpa, ele é muito importante. Então, aqui, dados pessoais em negrito, formação em negrito. Então, se a minha formação foi superior, completo, em curso de licenciatura plena pela universidade tal. Se eu fiz algum curso de especialização, eu coloco cursando especialização ou especialização em, se já tiver concluído, certo? A experiência profissional... Ah, interessante que se quiser colocar o ano que você formou, por exemplo, de 2006 a 2010, foi a graduação. Enquanto que a especialização foi de 2012 a 2013, certo? Isso é importante. Experiência profissional... Ah, do ano de 2004 a 2009, eu trabalhei em lugar X. Então, essas reticências são só para vocês verem que é o local onde trabalhou. Qual foi o cargo que eu ocupei nesse lugar? E não esquecer de colocar o telefone, certo? De 2009 a 2011, ah, trabalhei em tal lugar. Qual foi o cargo? O fone. De 2008 a 2010, trabalhei em tal lugar. Coloque o cargo e o telefone. E é assim por diante, certo? Os conhecimentos de informática é muito importante você colocar. Os conhecimentos que você tem, tá? Em quais cursos que você tem. Outros cursos que você tenha feito. Quais os idiomas que você fala. E referências pessoais. Nessa parte de referências pessoais, você vai colocar o nome daquelas pessoas que talvez te conheçam e possam fazer alguma indicação profissional. Finalmente, digite o nome da cidade onde você se encontra, o estado, o mês e o ano. É isso aí, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Ah, mais um detalhe muito importante. Eu acho interessante colocar foto nesse currículo. Por quê? Porque às vezes a pessoa que vai te entrevistar talvez não te conheça. Ou que pega o seu currículo. Mas às vezes tem alguém próximo aí, vê sua foto e fala, ah, essa pessoa conhece. Então, como que eu insiro uma foto aqui? Inserir, né? Imagem. Por exemplo, minha foto está em documentos. Vou abrir aqui. Está em área de trabalho. Essa foto aqui. Só selecionar, redimensionar a foto. Colocar ela bem menorzinha. E como que faz para arrastar para o lado? É só vir aqui, clica na foto. Segura e arrasta. Aí quebra de página. E marca, por exemplo, próximo. Aí você pode arrastar essa foto e colocar no lugar onde você quiser. Tá bom? Então, eu vou ensinar também como é que se faz para recortar uma foto. Se essa foto estiver grande. Para colocar ela aqui no currículo. Certo. Eu tenho uma foto aqui. Clico com o botão direito. Abrir com o punch. Você vem aqui e redimensiona o punch. Seleciona a ferramenta selecionar. Seleciona o rosto e clica em cortar. Pronto. A partir desse momento é só você ir lá e salvar a sua foto para poder inserir. Nesse currículo. Arquivo. Salvar como. Marca a opção que você queira. Área de trabalho. Documento. Digita o nome. Foto pequena. E é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. E até a próxima aula. Quem tiver dúvida, pode deixar suas dúvidas aqui. Tá bom? E dê sugestões de novos vídeos. De coisas que vocês queiram aprender. Obrigada.